É, 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 é É, 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 é É, 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 é Elas avisa e já que é graça Nós é o Trump, nós não treme Nós bota a cara e nós não corre É bater de frente, me espereme Penta pra ver se é firme, é forte Desacreditou do meu talento Hoje prova do seu veneno Surtado, você tá se mordendo Porque na tua tempo, tendo um surtado Você tá se mordendo E quem tá na voz é o Nelson É que ela sempre cura a lupa Quando o nosso ponte passa Me lido que tá lerto e um Pina garupaco, mas em base Eu tô chamando de quebra E toda na banca fazer tudo mais Olha os moleques do problema Elas avisa e vem de graça Colidinha a nave pensando naquela louca Me encontrou na goma digerindo a pancada Destilados os versos é de bubalão na boca Fumaçando tudo, adentrando a madrugada Nunca vi ninguém morrer de amor Eu não Nem serei o primeiro A cair nessa cilada Destilo o galvão Aguenta coração Cubito o cuzão Fechou a minha Errada Mas não dá nada não Sabe o que é, Bel? Eu não vou fuder geral Mas geral vai se fuder Mandei pra amiga dela Minha localização chegou Dentro de segundos ela me fez esquecer Não se trata de vingança Essa porra é redenção Eu não vou fuder geral Mas geral vai se fuder Vai pra amiga dela Minha localização Dentro de segundos ela me fez esquecer Não se trata de vingança Essa porra é redenção Vai desastrado Poder duas horas É mole Ele explica Mano, Ricardo Até volta É bem difícil Nem para o neto No giro louco Tem tibetos e vielas Sorrisão vem como Quando o pai atraco Aela Sobrou mais um contatinho Da minha favela Já tá no barraco Foi fácil Picar nela Nas meninas É pau Nos cana É vral Gata que espera No final da cuva Se quer até tentar É tchau Nas meninas É pau Nos cana É vral Gata que espera No final da cuva Se demorar É tchau É tchau É tchau É tchau Nos cana É vral Ontem eu fiz um peão diferente E nele eu tava com corola Hoje na pista o motelzão é quente A roça ele era a duzentos coroa Calma aí meu amor não se assusta Raspa a placa não raspa a sua bunda Relaxa que cê tá com medo da fuga Na taxa guiando na favela Cortando tudo becos em viela Na garupa chamada a donzela Já se calcada se ataca de inveja Pois a delas tá no meu foguete Comigo ela só quer um decente Tá suave já tô esperto em bem Aproveita a primeira não tem um atende Duas vezes A doas vezes Eee 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 O peão diferente Onde eu tava com corola Hoje eu tô de ó Xavião não vem todas quebradas De piranha só o piano tem dó Hoje eu quero se mover com a banca Quer falar com o moleque tá bonito Nós já chave eu andrar aqui de favela Tamo na luta não tamo instinto O peão diferente Onde eu tava com corola Hoje eu tô de ó Xavião não vem todas quebradas De piranha só o piano tem dó Hoje eu quero se mover com a banca Quer falar com o moleque tá bonito Nós já chave eu andrar aqui de favela Tamo na luta não tamo instinto Nós já chave eu andrar aqui de favela Tamo na luta não tamo instinto É nós família tamo juntão Vamo Tamo juntão Vamo